Independente de Você Uma música de Juan Cruz, Alex Nunes e Wagner Farias Cansei de ser só um brinquedo seu Estou mandando esse áudio pra você saber Que acabou, nem adianta vir aqui me ver De hoje em diante, meu plano é te esquecer Sou independente de você Não tem porquê aceitar Esse seu joguinho de me amar Parei, foi gostoso, mas cansei De você me usar, mas chegou A nossa hora de terminar Sou independente de você Não tem porquê aceitar Esse seu joguinho de me amar Parei, foi gostoso, mas cansei De você me usar, mas cansei A nossa hora de terminar 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 Se inscrever no canal A nossa hora de terminar O que eu vou deixar A nossa hora de terminar